No jardim do Éden eu vivia uma vida tranquila Abundância e plena paz só até aquele dia Eva é acusada de comer um fruto proibido Todos presentes sabem que a serpente é o inimigo Mas quem disse que os deuses dão a mínima pra isso? A fizeram chorar, agora vão se ter comigo Reflexo divino, seu golpe, copio assim Vocês são tipo as maçãs, um lixo pra sua lei Não lhe levá, venha comigo Faremos bonito o nosso paraíso Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor A cada mil anos Os deuses decidem se vivemos ou morremos E pra nós humanos Hoje decretaram que será o nosso inteiro Venha seu ser, não me acerta Todo golpe eu contrataco Vou mostrar pra Deus e se mete Os tribos humanos não são fracos Mesmo cego ou atingido Na luta firme eu sigo Não preciso de motivos Pra defender os meus filhos Bem perto da morte Ouço um bebê Meu filho não chore Vou te proteger Humanos me escutem Nunca temam eles Sei que a humanidade vencerá os deuses Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Verde os olhos do Senhor 慢ado ouv Não sou 파 holidays Eu só falava Eu faço, verdade Até a próxima Tô Brossa Cuidado Administrativo Posais Me Partil Vamos Espera Question Vamos